Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim ou nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto ou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro Pra mim, seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Que pena A rainha, a senhora, a senhora, a senhora Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Não sei se ela lembra, mas eu esqueço jamais Sejam bem-vindos a mais um no Pelo Dessa vez a gente tá de frente pro vídeo com o microfone até sem fio, né? As coisas melhorou e cês merecem coisa boa Mais uma vez, Hugo e Guilherme ao vivo e no Pelo 3 na sua casa Simba! Um, dois, três, vai! Pode preparar! É mais uma com chelo Hoje trouxe até barba